O governo de São Paulo prorrogou até o dia 15 de julho a fase atual do plano de transição. Havia uma expectativa aí de que o horário do comércio, dos serviços, ele fosse ampliado até as 10 horas da noite. Isso não acabou acontecendo. Pra isso a gente vai chamar o Esdras Pereira, que tá ao vivo aqui conosco. Expectativa quebrada, né Esdras? Boa noite. Exatamente, Leandro. Muito boa noite pra você, pra todo mundo ligado na gente. Havia essa projeção, mas não se confirmou conforme a gente pôde acompanhar nessa coletiva que houve hoje no Palácio dos Bandeirantes lá em São Paulo. Isso porque, justamente como a gente adiantou aqui, a fase de transição foi prorrogada até o dia 15 de julho. Com essa prorrogação segue o mesmo cenário. Qual é o cenário atual? Hoje, os estabelecimentos funcionam desde as 6 horas da manhã até as 9 horas da noite. Sobretudo as atividades econômicas, como o comércio em geral, shoppings, bares, restaurantes. Então, isso se mantém da mesma maneira. Também vale essa prorrogação para os espaços culturais, como museus e cinemas, então, das 6 até as 9 horas. E vale também isso para os cultos religiosos, né? As celebrações nas igrejas também devem seguir esse protocolo. E a gente lembra aqui que a capacidade máxima de atendimento de todos os estabelecimentos é de 40%. Bom, segundo o governador João Dória, essa prorrogação tem por base os indicadores de saúde aqui do estado de São Paulo. A gente sabe que o cenário atual da doença não é bom, não é favorável aqui no estado de São Paulo. Portanto, a gente vai ter essa prorrogação aí. Tudo referendado pelo centro de contingência do coronavírus no estado de São Paulo. Vamos acompanhar, então, o que disse com mais detalhes o governador João Dória. Devido aos índices ainda elevados de casos, internações e óbitos da pandemia em São Paulo, o governo do estado vai seguir, mais uma vez, a recomendação do centro de contingência do Covid-19 e prorrogar a fase de transição do Plano São Paulo até o dia 15 de julho. Lembrando que esta fase, inicialmente prevista até o dia 30 de junho, foi prorrogada agora até o dia 15 de julho. Os horários de funcionamento das atividades econômicas permanecerão os mesmos e as regras seguem também as mesmas que estão em vigor neste momento. Então, mais uma medida de contenção aí, Leandro, a gente sabe que o cenário realmente não é fácil. Temos por base, por exemplo, a cidade de Araraquara, que chegou a decretar lockdown, melhorou, agora piorou, decretou lockdown de novo. Então, a gente não tem outra maneira, né? O governador vai tentando fazer o que pode aí para conter o avanço do vírus nesse momento no estado. E a vacinação está avançando. Vamos esperar mais um pouco, né, Zras? Obrigado pelas informações. Tchau, tchau, tchau.